Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou eu de novo para mais um programa, a bombá-los todos como sempre e hoje qual é o filminho que eu trago para vocês? É um filminho que eu já devia ter falado há muito tempo mas para alguma eventualidade escapou-me, mas hoje chegou a altura e é o grande Wesley Snipes no Passageiro 57 e aqui podem ver o homem que diz Always bet on black e a barrer-los todos, é a patrão e então aí está o grande Wesley Snipes, o nosso Blade pronto para barrer-los todos, get off my plane, tipo o Força Aérea 1, a mandar-os lá de cima, a chefe e então vocês já sabem para aquilo que vão porque Wesley Snipes vs Bruce Payne é que o Bruce Payne com o brinquedo de nariz parece um malquinho, já vocês já sabem para aquilo que vai e então vamos lá embora à história disto, este foi comprado lá fora, mas podem comprar nos espanhóis porque tem legendas em português, eu é que comprei lá fora o meu não tem, ou tem? Ai não tem, tem, tem legendas em português, ia com canaia, já nem sabia, bem, então vamos lá embora tem legendas em português, tem, eu é que não estava, eu pensava que não tinha, mas afinal tem então vamos lá embora, a história disto, a FAA vai levar no seu avião, lá no avião FAA é tipo a companhia, um criminoso chamado Charles Rain a bordo, chamam-lhe o Reino do Terror o Bruce Payne neste filme, o Reino do Terror, o cabra tem maniqueiro é um grande mastermind de 4 ataques terroristas e isto são más notícias para os passageiros do voo 163 mas também há boas notícias neste voo 163 que é nada mais, nada menos o grande Wesley Snipes que vai sentar no lugar 57 que é nada mais, nada menos que o passageiro 57 que o outro não sabia que ele se ia sentar na cadeira 57 porque se ele soubesse nem tinha apanhado o avião, que é mesmo assim bem, e então o que é que acontece? o gajo é um polícia lá que faz segurança de voo e então o gajo, o nome dele é o John Cutter e o gajo é um operativo da segurança dos aviões, como eu tinha dito que vai para o lavatório e sai do lavatório lá do avião e encontra o Rain e o So Gang que tomam conta do avião o Cutter então sabe o que é que tem que fazer para barrer-los todos do avião e se vocês procuram a ação, sabem onde podem encontrá-la no passageiro 57 e eu claro que recomendo e aconselho este grande avalente avião do passageiro 57, numa das suas primeiras edições aqui a bombá-los todos e eu claro que recomendo para vocês passageiro 57 é aquela base, é que o filme não é todo passado dentro do avião os gajos saem do avião, fogem do avião com uma feira popular e um bocadinho, com um nanos carrosséis todos e tudo com o gajo o que ele queria mais fazer, o mal da fita disto é ir andar no carrossel só que o Wesley Snipes não pá para grupos e diz pá, acabou-se o carrossel para ti arraba-lhe estar com eles todos cara, mas barrer-los todos que é como é que uma gente gosta pá, a gente gosta de ver eles a barrer-los todos que é o que a gente gosta de ver eu pelo menos gosto de ver assim, há muita gente que gosta também e quando a gente aposta no Wesley Snipes sabe pá aquilo que vai por isso eu recomendo e aconselho este grande avalente a filme podem comprar na Espanha que tem legendas por isso de mim, da turma toda nós nos despedimos em alta como sempre grande abraço e até ao próximo programa fiquem bem 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 Obrigado.